Opa! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui, né, mais uma vez aqui no canal pra trazer um vídeo pra vocês e algo novo, né, diferenciado. Eu sei que vocês viram aí, mano, que, tipo, já deixei bem claro pra vocês qual é a coisa que eu comprei e tá aqui na caixa e eu já abri, e logo aqui vocês podem tá vendo o nome, já abri pra tá testando, pra tá testando não, pra ver se o produto estava realmente aqui. Olha que vem um tijolão, né? E eu comprei, mano, um microfone condensador, mano, o Arcano Nabuco. Basicamente eu comprei esse microfone condensador, cara, porque o meu headset, como vocês podem ver aqui, ele é um Wireman, da Roma, e por ele ter esse microfone bastante curto, quando eu ia gravar os vídeos, ficava com o áudio duplicado, mano. O microfone, ele captava aquilo que saía daqui, o som do headset. Então, tá aqui um bilhetinho deles, obrigado, não sei o quê, vai pra merda. Um pop filter, acho que é assim que chama, mano, que é pra poder filtrar os sonhos de P e B. Olha que cachorro tá gritando, mano, meu Deus do céu. Aqui tem o tripézinho dele, que eu vou colocar ele aqui na mesa, vou colocar os plásticos aqui do lado, e tá aqui ele, né, mano? Eu tô tirando por uma mão só, nossa, vem um plástico gole, e outro plástico, nossa, eu não sabia disso, cara. Tem o que mais aqui dentro, além do microfone? Ainda tem uma figurinha aqui, ó. Eu já vi muitos reviews desse microfone, então, já sei tudo que vem aqui dentro dele, e que tá o manual. Vou deixar a caixa de lado, e eu vou tá aqui agora, abrindo ele, e vou tá testando, mano. Ainda não sei, tipo, os review que eu vi, né, as unboxing, cara, é muito bom, pelo valor dele, né, custo-benefício é muito bom. Tá testando aqui agora, e eu vou tá arrumando ele aqui na minha mesa, já prontinho, certinho, pra comer, eu vou usar todos os dias, e quando eu terminar aqui, eu volto, beleza? Bom, rapaziada, eu voltei, ele já tá aqui arrumadinho, bom, aqui ele tá com o tripé dele, né, joguei os cabos ali pra trás da TV, tá aqui o teclado. Cara, sinceramente, eu não tenho o costume, eu uso o teclado, tipo, em cima da mesa, tipo assim, basicamente aqui mesmo. Então, eu não sei se eu vou deixar ele aqui na frente, ou se eu vou colocar ele aqui pra trás, colocar o teclado aqui, ó, tipo assim, ó, deixar ele assim, ó. Eu não sei ainda. Mas provável que eu vou jogar o teclado aqui pra trás, eu vou ter que aprender a jogar assim, e deixar ele aqui em cima. Totalmente algo diferente, né, mano? Mas eu posso se acostumar com ele assim. E eu vou tá testando ele agora, né, saber como é que é o som dele, se realmente valeu a pena eu ter comprado ele. Beleza, rapaziada, eu já tô aqui no Munch, né, mano, sem dúvida, eu não gravo aqui os vídeos assim de Skyros. E é o seguinte, mano, eu já tô utilizando o microfone, como vocês podem ver aí o áudio dele. Pra vocês saberem a diferença, mano, dele, do uso agora, é, pega o vídeo anterior, o vídeo onde eu falei sobre a habilidade, de lá, de flor, tipo, vocês vão ver lá a diferença, mano, do áudio, do headset pra o microfone. Toda vez que eu ia gravar, eu tinha que tá desligando o ventilador, mano, pra que eu pudesse conseguir jogar. Porque com o headset, cara, ficava muito o shadow do ventilador, ficava o vento batendo, parece que não tava dentro do avião. Eu tô com o ventilador ligado, tá no máximo, tá aqui rodando. Não tem como eu mostrar, vou ter que pegar a câmera do celular pra poder mostrar pra vocês. Então, pessoal, deixa aquele ligado aí, só pra ver, mano, porque, tipo, aqui onde eu moro, mano, é muito, é muito calorento, tá ligado? Nossa, eu peguei outro baú, não era nem necessário pegar. Ó, opa, quase caí. Tipo, é muito, muito calorento, cara. Não sei se a palavra existe onde vocês moram, mas calorento é um lugar, tipo, muito quente. Então, sempre que eu jogar tem que tá com o ventilador, senão eu tava morrendo de suor, mano. Beleza. Já foi pro void. Nu! E eu acho que o sound click, né, mano, vai ficar bem gostosinho pra vocês aí que tá assistindo aí, né, mano? Beleza. Chegou mais um. Tá, e agora eu vou ficar sem vida. Beleza. Consegui pegar regeneração ainda? Eu tô com oito segundos de regeneração. Mas não tem nada aqui pra me ajudar, mano. Uma espadazinha melhor. Nada, nada mesmo. Beleza. E... Consegui. Morri. Tá. Morri. Tá. Consegui colocar o cara no fogo. Mano, não tem nada aqui, mano, que eu possa regenerar minha vida. E... Beleza. Nossa, cara. Não deu conseguir ganhar a partida. Não, eu fui muito tryhard ali agora nessa hora. Não, sério mesmo. Naquela partida eu fui muito tryhard. E... Uma coisa que eu posso falar pra vocês. Um dos motivos que eu comprei esse microfone É o seguinte, mano. Quando eu ia gravar vídeo O que acontecia? O meu headset Ele é muito curto. E acabou que ficava pegando Todo o som de fora, tá ligado? E tipo... Isso atrapalhava muito, mano. Tá. Tá, beleza. Eu vou ficar sem calça. Eu queria só uma chique-secaira aqui, mano. Beleza. Consegui. Consegui a calça dele também aqui, mano. Cara, o sound clicks dele, mano. É muito bom. Tipo, o sound clicks que eu quero dizer É o som do teclado e do mouse e tudo mais, tá ligado? Beleza. Nossa, cara tá alagado, mano. Vai dar nada. Já foi. Vem o próximo. Já foi também. Tá. Onde que tem mais cara? Tem mais um aqui em cima. Ué. Eu vi o nick dele aqui na estante, mano. Tá. Eu não tô numa varinha, cara. Né, algum do tipo? Opa. Tá, que eu não vou. A gente tem cara aqui embaixo, parece que ele tava mirando. Agora, onde é que tá, eu não sei. Tá, tem mais eu e mais dois. Deixa eu achar o outro. Voltando no assunto, pessoal. É... O meu headset, ele acabava captando todo o som que saía do alto-falante do headset, mano. E ele acabava com áudio duplicado. Tipo, era muito chato isso. E ele acabava que tava todo descronizado. Eu não gostava da qualidade do áudio. Tipo, ele é bom. Até um certo ponto, ele é bom. Pelo que ele é muito custo-benefício. O headset eu paguei nele, foi 150 reais, mano. Na época, né. Hoje ele tá... Aumentou 100 reais. Ih, calma. Beleza, já foi. Tá, só tem um. Eu não sei daqui, tá? Eu não tenho também nenhuma bússola, mano. Pra poder me ajudar. Meu Deus, mano. Onde é que tá esse cara, velho? Tô aqui rodando o mapa inteiro e não acho que até agora. E eu já achei. O cara tava escondido, velho. Tá, beleza. Onde o cara tá? Tá, eu tô com uma picareta aqui. Ué. GG, né? Mais uma partidazinha pra vocês aí. Então, bora daqui pra próxima partida. Beleza, rapaziada. Deve ser a última partida, no caso. Já vai começar aqui. E, mano. O custo-benefício, cara. Foi muito barato. Pelo que ele oferece, tá ligado? Porque, tipo. Eu paguei nele, foi 140 reais. Porém. A região onde eu moro. Tipo, não favorece a entrega, tá ligado? É muito... Eu moro no Nordeste, então. Da onde ele veio pra cá. Tipo, chegou muito rápido. Eu comprei ele pelo Mercado Livre. Foi no lugar, site brasileiro, confiável, que eu achei. Tá dizendo, não. Que, tipo, eu já comprei coisas no Aliexpress, tá ligado? Não, pensei que... Tá, beleza. Olha esse cara no Void. Tá, o cara só foi se matar. Mano, eu não queria muito o Interpio, cara. Beleza. Vai lá pra baixo. Você vai. E... Morreu. Você também vai morrer agora. E... E... É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.